Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores que deram voz ao personagem do Zeca Urubu aqui no Brasil Oh, é? Bem é melhor começar a correr, xerife Hum? O que o senhor precisa mesmo é de seguro Que otário, que otário, que otário, pica-pau Sim galerinha, há muito tempo atrás eu fiz um videozinho mostrando as vozes do pica-pau Que é um personagem que é muito querido aqui no Brasil e muito bem dublado E muitas pessoas pediram pra eu continuar a falar da série animada do pica-pau Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar do principal algoz dele Que é o Zeca Urubu, que curiosamente também teve muito dublador e muito dublador espetacular Lembrando que na descrição do vídeo vai ter um link com o vídeo, né? Que foi da onde eu tirei as principais informações E também com algumas fontes, principalmente da Dublanet Pra vocês se informarem mais sobre os dubladores do pica-pau Do pica-pau e do Zeca Urubu no caso Então chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores do pica-pau No caso do Zeca Urubu, eu vou sem falar do pica-pau Mas no caso do Zeca Urubu aqui no Brasil Ah, e eu também queria pedir pra você esmagar o like Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito E também seguir o nosso Instagram aqui, arroba comentário nerd E lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo Então vamos agora conhecer a galeria de dubladores do grande Zeca Urubu E vamos começar a falar da galeria de dubladores do Zeca Urubu Começando pela ordem cronológica Então vamos falar do primeiro dublador que dublou ele na primeira produção Que foi nos estúdios da AIC E esse dublador foi o Borges de Barros Fileto Borges de Barros nasceu em Curumbá No dia 27 de março de 1920 Foi um ator, humorista e dublador brasileiro bastante conhecido Inclusive ele tinha um apelido de o homem das mil caras e das mil vozes E infelizmente ele faleceu no dia 12 de dezembro de 2007 Aos 87 anos de idade Vítima de uma parada cardíaca E ele foi o dublador do Zeca Urubu na primeira fase E ele foi a primeira voz da AIC Ainda na primeira fase da dublagem da AIC O Zeca Urubu ganhou um segundo dublador Que foi o Trúbio Ruiz Eis aqui uma de nossas apólices cobertores Ela lhe cobre completamente Mas talvez o senhor prefira esta apólicia tira e queda Trúbio Ruiz nasceu em Poa no dia 26 de setembro de 1929 Foi um ator, radioator, apresentador, garoto de propaganda Locutor e dublador brasileiro bem conhecido E infelizmente ele faleceu no ano passado No dia 25 de junho Aos 90 anos Em decorrência de um AVC E ele foi a segunda voz do Zeca Urubu na primeira fase Você vai deixá-los contentes E eu também vou ficar contente Depois nós tivemos a segunda fase das dublagens do Zeca Urubu Aonde ele ganhou um novo dublador E foi o Felipe Dinardo Felipe Dinardo Stella nasceu em São Paulo No dia 12 de outubro de 1954 Ele é um ator, dublador e diretor de dublagem brasileiro E infelizmente ele se aposentou no final de 2001 Voltando temporariamente como diretor E ele foi o dublador, né Que é o primeiro dublador da segunda fase Das novas animações que nós tivemos Que também foi feita nos clássicos estúdios da AIC Falamos do Felipe Que foi o primeiro dublador da segunda fase Agora vamos falar do segundo dublador da segunda fase Que é o Ricardo Marigo E o Ricardo Marigo começou a dublar em 1975 Ele é oriundo lá de São Paulo Mas ele acabou se aposentando E ele foi a segunda voz da segunda fase do Zeca Urubu Falamos da fase de dublagem que a gente teve da AIC Que foi a primeira e a segunda fase Ambas as fases tiveram dois dubladores Agora vamos falar da dublagem da BKS Que para muitos é uma das melhores dublagens que o pica-pau já teve E nessa animação do pica-pau que a gente tem, né Que foi dublada na BKS Quem dublou o Zeca Urubu foi o grande Garcia Neto Inclusive fica a curiosidade Que o Garcia Neto é pai do Garcia Júnior Que era o dublador do pica-pau Eu já falei aqui algumas vezes O Garcia Júnior entrou na dublagem Dublando logo de cara o pica-pau Enquanto seu pai era o dublador do Zeca Urubu E infelizmente o Garcia Neto faleceu no dia 27 de dezembro de 1996 Vítima de um câncer E ainda na BKS o Zeca Urubu teve um segundo dublador Que foi o Jorge Barcelos E o Jorge Barcelos dublou o Zeca Urubu na BKS Na segunda fase que nós chamamos E ele dublou por bastante tempo Beleza, falamos aí também da dublagem da BKS Que curiosamente o Zeca Urubu também teve dois dubladores Agora vamos falar das dublagens mais recentes Mais recente, nos últimos anos Nós tivemos dois dubladores que trabalharam dublando o Zeca Urubu O dublador que dublou as últimas produções E o atual dublador do Zeca Urubu E o dublador que dublou as produções mais recentes Que foram aquelas produções que foram dubladas nos estúdios da Herbert Richards Foi o ótimo Mauro Ramos Sim galerinha, Mauro Ramos dublou aí a fase mais famosa do Pica Pau Que inclusive é uma fase que passou bastante na TV Record E ele foi um dos dubladores que mais popularizou o Zeca Urubu aqui no Brasil Vale lembrar que o Mauro Ramos tem um videozinho dedicado à carreira dele aqui no canal Onde eu falo dos principais trabalhos dele E lá eu falo do Zeca Urubu E agora vamos falar do atual dublador do Zeca Urubu Do dublador que dublou as últimas animações E as animações mais recentes do Pica Pau Que foram dubladas nos estúdios da Delarte A atual voz do Zeca Urubu aqui no Brasil É feita pelo excelente Ricardo Rossato Sim galerinha, Ricardo Rossato aí Que é da família Rossato Que a gente já tem o Rafael Rossato É um ótimo dublador E é a atual voz do Zeca Urubu Inclusive está dublando nas animações mais recentes Que são até essas animações que tem disponíveis aí no Youtube 10 minutos A gente já ganhou essa Olha só todos esses ovos querida Então é isso Esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês os dubladores do Zeca Urubu aqui no Brasil Personagem que é muito querido e muito querido pela ótima dublagem que sempre foi feita Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito E seguir o nosso Instagram que é Arroba Comentário Nerd E lá eu mantenho vocês bem atualizados do que eu estou produzindo Lembrando também pra deixar nos comentários aí outros personagens Eu posso fazer do Leôncio Que também é do universo do Pica-Pau E de outros personagens Lembrando por fim Que temos também na descrição As fontes da onde eu tirei todas as informações E é isso Por hoje é só Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau